Salve, salve, rapaziada! Dina Voz e aí, seus bravos suaves. O vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo para o Natal. Ai, mano, até doido. Todo mundo aqui em casa já tá se arrumando. Deixa eu colocar aqui pra não cair, hein? Mas aqui não cai, né? Todo mundo aqui em casa já tá se arrumando, tá? Eu, a mamãe, meu avô, papai viajou. Eu tô pra casa do namorado da minha irmã. O Natal vai ser lá. E aí a gente tá indo pra lá e é maior longe, mano. Aí, até doido. Agora eu vim, simulei a corrida no 99, deu... Quanto que deu, meu Deus? 40 e poucos reais, mano. Tá muito caro, mano. E aí a gente tem que sair daqui mais cedo, né? Acho que a gente vai sair daqui umas 6, 7 horas e chegar pra lá. Não muito tarde, né? Porque cada vez que a gente for mais tarde, aumenta mais. Ainda mais que tá chovendo, aí eu acho que o ônibus cobra mais... Mais caro quando chove. Só pode, mano. Então, sacanagem. Agora eu vou tomar um banho aqui. E depois eu volto com vocês. Não, eu vou tomar um banho aqui. Vamos ver o que vai dar. Opa, quem está, hein? Oxe, minha área. Olha onde uma colega minha mora lá no bairro que a gente vai. Um salve, hein? Deixa eu dar um salve pra ela aqui. Aí a Lainia, porque eu não vi a foto, eu só vi a mensagem. Sabe, Lainia, eu vou ir pra tua área mesmo, hein? Só que eu não sei direito, então, explicar onde que é. Porque eu só fui só uma vez lá. Só sei que é nos condomínios lá. Lá perto da mata, lá no final da cidade. Acho que tu mora mais no meio ali da Santa Telvina, né? Eu moro lá... Não, eu moro já. O quê? A gente vai lá pra dentro, lá pra trás mesmo. Uma vez que eu fui de amarelinho pra lá, passou de um bocado de bairro lá no final mesmo de lá. Aí a gente tá indo pra lá. Não sabe, hein? Vai que a gente se trova pra lá, hein? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, né? Eeeeee! Olha, viu, aqui, ó. Eu lá vim, ele tem um bocadão. Assim, imagina, ó. E aí, né? Não, tá ligado. Eu queria não esqueçar, acionais, e aí, esqueçar direito. É, realmente. Eu fiquei fantástico, cara, né? Tá, tá? Relaxa, mano. Então, é isso, rapaz. Curte, comente, compartilha. Ative, assim, a notificação pra não perder nem o vídeo. E segue no Instagram. Escreve no canal, apagado. Que vai ter vídeo toda semana. Mamora, escreve aí pra fortalecer. Deixa o like pra fortalecer o seu canal. E até aí. Depois eu volto com você. Vou tomar um belo aqui rapidão. Depois eu volto. Uma hora depois. Voltei aqui, pessoal. Terminei de tomar meu banho. Já vesti a beluga. Agora eu vou dar um trato nesse cabelo aqui, mano. Vou dar um trato nesse cabelo aqui. Deixa eu ver assim. Esse cabelo pra não cair. É, fica aí, mano. Não cair, não. Fica aí. Não vou botar uma coisa pra ver aqui. Calma, minha rapaziada. Isso aqui não vai mudar, não. Deixa eu ver. Aí, Dudu. Aí, pra não cair, né, mano. Por causa de caixa, irmão. Caixa do meu PC. Não vou jogar, não. Quem vai, né. Um dia que eu viaje, precisa, né, mano. Aí, já só faço colocar ele dentro. Deixa lá. Deixa lá. Mano, acabou meu gel, bicho. Acabou meu gel. Tem que comprar outro gel. Esse gel aqui é top, mano. Ó, top. Esse gel aqui é top. É top. Foxy pomada black. É top. Fica... Bicho, é como tu quiser que o bicho fica como tu quiser, mano. Cabelo. Top, top, top. Pô, cara. É de novo. Isso. Esse negócio aqui. Pô, já acabou, bicho, né. Isso aqui só dá pra lançar essa vez. E aí, gente, conta aí nos comentários se tu vai ver esse vídeo agora ou depois. Onde é que tu vai passar Natal, com quem, com a sua família, sozinho, solteiro, namorando, casado. Fala aí, rapaziada. Deixa nos comentários aí que eu quero saber. Eu vou passar solteira. Eu não tô gravando aqui, ó. Ah, mas vai passar solteira também, né, mãe? Eu vou passar solteira assim, né? Deixa o papai escutar. Deixa o papai escutar. A gente fez um vídeo, né? Um vídeo que eu fiz com ela, de trollagem. Eu trolei ela falando que... Uma proposta pra ela posar nua. E o papai brigou com ela. Ligou pra ela. Falou, é? Vai atrás do cara lá que eu vou te dar dinheiro. Aqui. Ai, carinho de papo. Porra. Hoje o cara caprichou, mano. Quase que eu não saio do salão, bicho. Eu fui lá umas oito horas e o cara não tava lá. E eu voltei pra casa. Aí, depois eu voltei lá umas nove. Tinha seis na minha frente. Saí de lá mais uma hora, mano. Tô a dor, né? Acho que tá bom, mano. Eu não passo nem... Eu não piti nem com o peito, só com... Só com a mão mesmo, mano. Eu sou viciado. Pitiar meu cabelo com a mão, mano. Quem é que faz a mesma coisa aí, deixa nos comentários também. Será que eu passo um pente? Aí vê, eu passo o pente. Aí vê, não. Acho que tá bom, mano. Vou botar aqui lá. Opa, tá lá. Acho que tá bom. Aí, cara. Depois eu vou estender essa toalha pra ir. Agora, vamos sair daqui. Não, vou pegar minha camisa aqui. Antes de botar a camisa, vou passar o requeço... O negocinho pra não feder, né? Aí o cara sai pro Natal, com o negócio fedorento aí. Mano, vai ver, né? Querido, eu vi uma vez no busão, cara. No busão. Lotado, lotado, lotado. Quando eu morava lá no outro bairro. Mano, tava lotado, lotado, lotado. Aí eu entrei pela frente e fui lá pra trás, né? Aí quando eu cheguei lá, eu até achei estranho, pô. Tava lotado o busão e tinha uma cadeira só, assim, no canto, assim, não tinha ninguém. E o resto do lado tava tudo cheio. E eu vi lá e os pessoal... Ninguém quis sentar lá. Eu até achei estranho. Eu falei, é, igual tá estranho esse negócio aí, mano. Aí eu sentei, mano. Me arrependi, mano. Tinha um cara lá fedendo a CC. Miserente, parece que não toma nem banho. Desgraçado. Capaz de ele ver o vídeo. Se ele ver o vídeo, o vídeo, né? Ó, não. Mano, o cara tava podre, mano. Eu cheguei... A janela aqui, né? Cheguei... Eu ia assim, ó. Pra poder respirar, mano. E os dois ainda rindo da minha cara. E eu rindo também, né? Que eu sou palhaço, mano. Eu ia mesmo. Eu ia assim, ó. A janela aqui, eu ia assim, ó. E o cara fedendo, fedido. Ainda bem que quando saiu... Eu peguei o busão lá no terminal. Aí ainda bem que... Acho que depois de cinco paradas... Ainda sofri um pouquinho, mano. Depois de cinco paradas... Que ele foi descer, Miserente. Bicho, tá com a porra de fazer uma cerceira, Miserente. Mano. Aí ele ainda... Ele saiu e ainda ficou rindo de mim ainda, Miserente. Fim de mim. Aí eu... Aí depois eu pensei, mano. Foi por isso, então, que ninguém quis sentar lá. Foi por isso que ninguém quis sentar naquele lugar lá. E eu... Fui o sortudo lá de sentar lá. Eu sou azarado, mano. Eu sou... Eu tô... Tá dando um avesso, ó. Que que é isso? Tá dando um avesso, mano. Olha o mico que eu ia pagar, mano. Oxi. Tá dando um avesso, né? Tá dando um avesso, mano. Eu ia pagar um mico, ó. Já pensou? Eu sou alegre, meu amigo. Oxi. Oxi, Miserente. Tá certo? Agora... Agora que tá certo. Eu tava botando... Eu tava usando errado de novo. Se eu parece burro... Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. Agora sim. E aí, mãe, que vai namorar lá? Eu? É. Não tá bom. Olha... O papai vai ver esse vídeo aqui, ó. É mesmo, hein? Putz! Putz! Estou lascado! Estou lascado! Lascadinho, rapaz! Eu não sei o que que eu vou fazer. Mas vai se trocar aí, tá? Que tá filmando aqui, ó. Eu não vou vestir roupa agora, né? Você não vai, não? Eu vou vestir lá. Vai logo! Arrumara que é! Mostra aí teu vestido aí, mãe. Assim, ó. Ó, o vestido da mamãe tá top! Olha aí, mãe! Assim, é. Aí, pra cá, mambo. Pra cá. Não, pro outro lado. É. Levanta. Levanta-se no alto. Mais pra cá. Mulher pra cá. Olha pra mim. Pra cá. Aí, levanta agora pra cima. Aí. Mete logo. Mete logo. Ela não quer vestir. Depois eu volto aqui. Dois mil anos depois. A gente se arrumou. É o resultado. Olha, mamãe. Pagatona, mãe. Olha. Agora vem pro lado aqui. Dá uma voltinha. Aqui, aqui. Não, aqui mesmo. Vai. Dá uma voltinha. Pega aqui agora. Pode mostrar meu look aqui. Como ficou. Segura aqui. Só pode segurar. Aí, rapaziada. Aí, esse é o look. Agora a gente tá indo. Vamos chamar o Ui pra gente ir. Cadê o Chico? Cadê o Chico? Bora ver o... Cadê tu, Chico? Olha aí, ó. Patrão, como que vai? Sim. Olha, tá tudo na peca, negão, ó. Olha aí. Hã? Vira aí, então. Vira aí. Ele tá reclamando que eu tô com o maneiro de corte. Aí, ó. Dá uma volta, dá uma volta, galã. Dá uma volta. Dá uma volta, assim. Dá o giro. Aí, ó. Tá bonitão. Com o chapéu do Flamengo. Então é isso, gente. Rapaziada, quero falar pra você um feliz Natal. Um feliz Ano Novo. Que o ano que venha seja felicidade pra todo mundo, sucesso. Todo mundo pro dinheiro. E é isso. Em nome de Jesus. Todo mundo seja abençoado. Amém. Curte, comenta, compartilha. Ative o sininho de notificação. Pra não perder nenhum vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Pra não perder nenhum vídeo, rapaziada. Agora a gente vai curtir o nosso Natal, né mãe? Sim. Você vai falar sim. Diz alguma coisa pro pessoal. Feliz Natal. Se eu for amanhã, eu sou. Meus amigos pra todo mundo. Não, e o pessoal que tá assistindo, né? O pessoal que tá assistindo. Quem for assistir. Quem for assistir. Os inscritos que não são inscritos. Feliz Natal, no Novo. E é isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.